Se eu tivesse o dom de parar no tempo Mudaria tudo a cada momento Só pra não te ver chorar As lembranças que fizeram Nossa vida é um inferno Tento não pensar Quero ser o seu herói A cada noite Sei quem eu não costumo ser Mas eu ainda Quero ser o seu herói A cada noite Sei quem eu não costumo ser E quando algo não fizer mais sentido Eu quero que saiba que estarei contigo Tentando te ajudar Tentando te ajudar Seria mais que herói Seria um amigo Morreria por você Se fosse preciso Não precisa se assustar Quero ser o seu herói A cada noite Sei quem eu não costumo ser Mas eu ainda Quero ser o seu herói A cada noite Sei quem eu não costumo ser Quero ser o seu herói A cada noite A cada noite Sei quem eu não costumo ser Mas eu ainda Quero ser o seu herói A cada noite Sei quem eu não costumo ser Sobre ser o seu herói compromise A cada noite